Porta-feira foi ao peiro, estou com mais de mim, por cima Vou comprar uma chifinha para dar a minha rival Olha a chifinha, olha a chifinha, olha a chifinha 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 O pé vai dentro da sua escola, mesmo em mim, ele vai prazer O boi, hoje eu não amo a santa, o corumbário vai prazer Que você tem que ter melhor, melhor, melhor Que você tem que ter melhor, que você tem que ter A CIDADE NO BRASIL